O que é que se deixa? Pra quicar com o rapetão Chegou o fim de semana e vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar com o rapetão Preste atenção na alfinha do que eu vou dizer Preste atenção na alfinha do que eu vou falar É quica, 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 bate com o bobo no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bobo no chão Quica, 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 quica com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bobo no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 baixo com o bolojão Quica, quica, quica com a mão no paredão Alô meu parceiro Feio Produções Olha, Riva ou Silva? Chama no swing, chama logo no soninho, ô soninho, vai Faz a fuleira, se vê Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar com o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as meninas pra quicar com o rabetão Preste atenção novinha do que eu vou dizer E preste atenção novinha do que eu vou falar Quica, 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 bate com o bolojão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bolojão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bolojão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bolojão Quica, 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 com a mão no paredão Leque C10 Leque C10 Bora carretinha JMA Carretinha X vídeo Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as clintinas pra clicar com o rabedão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as clintinas pra clicar com o rabedão Preste atenção, mal viado, que eu vou falar Preste atenção, mal viado, que eu vou dizer Kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Olha aqui, kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Black Cedez Para Mateus Cedez, Paulo Cedez Mateus viu na mídia Olha o salinho, papai, respeita o seu Black Cedez Black Cedez Ela tentou me suar com a maior cara de pau Só porque eu sou vaqueiro da zona rural Me chamou de maturto desatualizado Que minha vocação é correr, põe no mato Curtindo o rolê, ela me conheceu Agora todo mundo que comanda sou eu Agora quer sarrar do meu paredão Eu pino a rabia, vai descendo até o chão Pode pilotizar com esse quadradinho Agora quer mexer com o vaqueiro Agora quer sarrar do meu paredão Eu pino a rabia, vai descendo até o chão Pode pilotizar com esse quadradinho Agora quer fechar a curva Agora desce, desce, desce até o chão Agora sobe, sobe, pinando o rabetão Agora desce, desce, desce até o chão Agora sobe, sobe aí bebê, vai! Agora desce, desce, desce Desce até o chão, agora sobe, sobe Pinando o rabetão Agora desce, desce, desce até o chão Agora sobe, sobe, pinando o rabetão Para Rafael Divulgações, Rodrigo Divulgações Família E hoje é no C3 Real de Estúdio Sua música, público Ela tentou me zoar, trabalhou cara de pau Só porque eu sou vaqueiro, da zona rural Me chamou de matuto, desatualizado Foi minha vocação, é correr boi no mato Curtindo o rolê, ela me conheceu Pegando todo mundo, quem não manda sou eu E agora desce, vai! Agora quer sarrar no meu paredão Eu pina rápido e vai descendo até o chão Pode pilotizar com esse quadradinho Agora quer fechar com o vaqueiro Agora quer sarrar com o meu paredão Eu pina rápido e vai descendo até o chão Pode pilotizar com esse quadradinho Agora quer fechar com o vaqueiro Agora desce, desce, desce até o chão Agora sobe, sobe, pinando o rabetão Agora desce, desce e desce até o chão Agora sobe, agora sobe, vai Agora desce e desce e desce até o chão Agora sobe, sobe, pina do rapetão Agora desce e desce e desce até o chão Agora sobe, sobe, pina, papai Abenção, DJ Aqui se desce Bora, Férias, Produções, Alô Rível, Silva Olha o sucesso, bota mais um aí, vai Aqui se desce Paredinha sup Bate meu chapéu empoeirado Na pivela eu dei o trato Hoje eu tô cavói no rástico A bota de couro de avestruz Não pare não a raios O desejo vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas Pega pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E minha voz, ela é graça Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado Na pivela eu dei o trato A pegada é violenta A pegada é violenta No jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada Minha voz, ela é graça Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta No jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz, ela é graça Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Quebra tudo, porra Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Vai dançar Laquecidez Laquecidez Mas eu vou tocar o meu forró E pra você dançar o João levanta a pó Mas eu vou tocar Dança, dança, dança e parar Eu vou tocar o meu forró, e pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar, dança, dança, não se parar Mas quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança rochando o nó E vem pra cá, não fica bem parado, esse piudinho, meu chote suingado Ele já curtiu esse pancadão, ficou na memória, não vai sair mais não Suing da guitarra e o teclado solta a voz, quem quiser curtir minha dança, bora Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar, dança, dança, não se parar Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar, dança, dança, não se parar Mas quando eu toco esse meu forró, todo mundo dança rochando o nó E vem pra cá, não fica bem parado, esse piudinho, meu chote suingado Ele já curtiu o meu forró, ficou na memória, não vai sair mais não O suing da guitarra do teclado solta a voz, quem quiser curtir minha dança, bora Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar, dança, dança, não se parar Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão levanta a pó Mas meu forró, eu vou tocar, dança, dança, não se parar Leque Cidez Leque Cidez Alô, César, divulgações Nedo, divulgações, Jolino, divulgações Larissa, divulgações Olha, Rafael, divulgações O Trino, divulgações É pra atacar os polenões aí, bota o seu Leque Cidez As tropias tão evoluindo Ela já tá subindo de nível As tropias tão evoluindo Ela já tá subindo de nível Dá viciada nesse bagulho Já tá subindo de nível Vai, 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 danadinha Vai, se tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai, se tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai, se tá na maldade Vai, vai, danadinha Vai Ô, pai, novinha Vem, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica sanhadinha Ô, pai, novinha Vem, novinha Vai, novinha O que tu bebe Que tu fica louquinha Dá viciada nesse bagulho Já tá subindo de nível Vai, vai, danadinha vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha vai, senta na maldade As novinha tão evoluindo, ela já tá sumindo de nível Tá vociada nesse bagulho e já correu pra onde viu Vai, vai, danadinha vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha vai, senta na maldade Vai, vai, danadinha vai Vai novinha, vem novinha, vai novinha Porque tu bebe que tu fica sanhadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha Porque tu bebe que tu fica sanhadinha Tá viciada nesse bagulho e já correu pro nível Vai, vai, danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, vai, cê tá na maldade Vai, vai, danadinha, vai, de novo assim, vai Vai, vai, danadinha, olha que quebra na maldade Vai, vai, danadinha, e desce na maldade Vai, vai, danadinha, e desce na maldade Vai, vai, danadinha, vai, desce na maldade Naquicidez Naquicidez Chora, coração Naquicidez Eita de nova Mais uma que a Maidóvi tá trazendo pra você se apaixonar Mais ou menos assim, ó Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora Chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você E de nova A culpa é toda sua Se você tinha em casa E de nova Por que foi procurar na rua E de nova E de nova A culpa é toda sua Se você tinha em casa E de nova Por que foi procurar na rua E de nova E de nova E de nova Agora, chora todo santo dia, com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva, a culpa é toda sua Se você ir em casa, Edinalva Por quem foi procurar na rua? Edinalva, a culpa é toda sua Se você ir em casa, Edinalva Por quem foi procurar na rua? Edinalva, a culpa é toda sua Se você ir em casa, Edinalva Por quem foi procurar na rua? Edinalva, a culpa é toda sua Se você ir em casa, Edinalva Por quem foi procurar na rua? Vem com a My Love Vem, vem, vem Meu parceiro Vem Produções, abraço meu garoto Meu parceiro Eu de presalho Tamo junto Meu garoto Lecci Deus Lecci Deus Diego Alanda nos teclados Mais uma Pra tocar seu coração Vem com a gente Vem, vem, vem Lecci Deus Lecci Deus Não, vem, 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 vem Então não estressa E não xinga quem me dá amor Toda vez que você me nega Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Adivinha se não fosse ela Minha namorada reserva Fim com a My Love Fim com a My Love Felipe na guitarra É muita paixão do seu coração Procurou Me achou Me flagrou Fazendo errado O que pra mim tá certo Lembra aí Quando a gente fez amor Diz então Eu ajoelho E te peço perdão Lembrou não, né Então não estressa E não xinga quem me dá amor E a galera mais uma vez Vem com a gente Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Adivinha se não fosse ela Minha namorada reserva Amante não Respeita ela Amante não Respeita ela Minha namorada reserva Adivinha se não fosse ela Minha namorada reserva Ai, 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 ai Leque-se-dez Leque-se-dez Chixi com produção Isso é mais nove Mais uma pra tocar seu coração Vem sentinho pra gente Assim, ó Leque-se-dez Leque-se-dez Existe uma pessoa Que não esqueceu Tá namorando outro Mas seu coração é meu Foi naquele bar Que eu tive a certeza Quando você me viu Caiu um copo de cerveja Você disfarçou Ele percebeu Com o amor da sua vida Ainda sou eu Pede a conta pro razão Invita uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro razão Invita uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez É muita paixão Isso é mais nove Foi naquele bar Que eu tive a certeza Quando você me viu Caiu um copo de cerveja Você disfarçou Ele percebeu Com o amor da sua vida Ainda sou eu Pede a conta pro razão Invita uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Pede a conta pro razão Invita uma desculpa Liga pro seu ex Confessa que tá com saudade De fazer amor comigo outra vez Isso é mais nove Isso é mais nove pra você Isso é mais nove pra você Blacks e Deus Blacks e Deus Ontem eu vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar de cara Tava com ciúme de você Simplesmente agora já não tem mais nada Vai ser difícil de te ver com outra Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que ele ia me provocar Teu perfume já posso sentir Não aguentei Não aguentei entrar naquele quarto E hoje eu resolvi te procurar Eu aposto algo meu se já me esqueceu Que o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala logo na minha cara Diz logo pra mim Na minha parte você sabe Tá muito ruim Eu aposto algo meu se já me esqueceu Que o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala logo na minha cara Diz logo pra mim Na minha parte você sabe Tá muito ruim Ontem eu vi você beijando outro cara Me segurei pra não ficar de cara Tava com ciúme de você Simplesmente agora já não tem mais nada Vai ser difícil de te ver com outra Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu te conheci Parece que ele ia me provocar Teu perfume já posso sentir Não aguentei entrar naquele quarto E hoje eu resolvi te procurar Eu aposto algo meu se já me esqueceu Que o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala logo na minha cara Diz logo pra mim Na minha parte você sabe Tá muito ruim Eu aposto algo meu se já me esqueceu Que o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala logo na minha cara Diz logo pra mim Na minha parte você sabe Tá muito ruim Eu aposto algo meu se já me esqueceu Eu aposto algo meu se já me esqueceu Isso é mais doce Isso é mais doce Toca no seu coração Eu aposto algo meu se já me esqueceu 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 Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério, áudio enviado com sucesso Ela é do bloco, os anones! Aquele abração, rapaziada, tamo junto! Isso é my love pra você Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar de vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora, chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima, você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Isso é My Love Toca no seu coração Real de estúdio gravando tudo Smart Download, o melhor da atualidade Você encontra com ele É, meu garoto Vem mais um aí Vem chegando um novo sucesso Pra tocar seu coração My Love O crise é da... Black Cidês Black Cidês Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui Passou da meia noite, ainda não bebi É que eu fiz promessas pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela encara não beijei É questão de segundo, eu vou mandar ela pro peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau É que eu fiz promessas pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, mas ela encara não beijei É questão de segundo, eu vou mandar ela pro peito Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber, eu fico antissocial Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau E o parceiro Jonas Cabelereiro Tamo junto a lá Líder da mídia, de lado da pedra E o parceiro DJ Rick Vem pra gente! E deixa a timidez de lado, puxa a big e vem dançar Mostra tudo, e cê sabe que o cardio vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a big e vem dançar Busca tudo, e cê sabe que o cardio vai te olhar Pode, pode, pode acertar Pode, pode, pode acertar Pode, pode, pode acertar E se tiver muito excitada, pode dançar pela E se tiver muito excitada, pode dançar pela Eu tô finado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Para Henrique, fenomenal DJ WA Bora, para Henrique, Gabriel Deixa a timidez de lado, puxa a big e vem dançar Mostra tudo, e cê sabe que o cardio vai analisar Deixa a timidez de lado, puxa a big e vem dançar Mostra tudo, e cê sabe que o cardio vai te olhar Pode, pode, pode acertar Pode, pode, pode acertar Pode, pode, pode acertar E se tiver muito excitada, pode dançar pela E se tiver muito excitada, pode dançar pela Eu tô finado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Leque Cedês Leque Cedês Só tu sou o DJ Abre a parede, vai Fazer a pularagem, porra Leque Cedês Leque Cedês Vai Manda sucesso aí, vai Manda mais uma pra galera Eita, Lene Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Que a mulher respeite a minha irmã sopa E a rapariga é tê 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 Tem a mulher respeite a minha irmã sopa E a rapariga é tê 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 Mas ela é rapariga, e ela é rapariga, mas ela é rapariga, e ela é rapariga, ela é doidinha, rapariga, mas ela é rapariga, e ela é rapariga, mas ela é rapariga, é pra tocar nos paredores, pra nos domingos, aí, vim! Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher, eu vou dizer agora o esquema qual é, eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher, vou dizer agora o esquema qual é, e a mulher respeita, e a irmã sou fã, e a rapariga, tchau 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 tchau, e a mulher respeita, e a irmã sou fã, E a rapariga é tê-tê-tê Ela é rapariga Mas ela é rapariga E ela é rapariga Mas ela é rapariga Ô doidinha rapariga Mas ela é rapariga E ela é rapariga Mas ela... Eita mosquinha, vai! Paredinha super! Carretinha tesouro de ouro Para a tabua do gol Celta Moranguinho Maravilhoso Barretão do Cássio Barretão do Gabriel Naquicidez Vira a pesadinha, vai! Aqui derruba boi Derruba boi E na arquibancada gritando Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E a mulherada gritando Valeu boi Eu sou vaqueiro afamado e tá vaqueiro bom E quanto mais o boi é bravo que eu bato no chão E quanto mais o boi é bravo que eu bato no chão Lá em Barreto fui aplaudido Já derruba boi Já derrubei o flor do bandido E a mulherada dançada no meio do povo Gritando, pulando Ele ganhou de novo E a mulherada dançada no meio do povo Gritando, pulando Ele ganhou de novo Aqui derruba boi Derruba boi Na arquibancada gritando Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E a mulherada gritando Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E na arquibancada gritando Valeu boi Aqui derruba boi Derruba boi E a mulherada gritando Valeu boi Eu sou vaqueiro afamado e tá vaqueiro bom Enquanto mais um boi é bravo que eu bato no chão Eu sou vaqueiro afamado e tá vaqueiro bom Enquanto mais um boi é bravo que eu bato no chão Lá em Barreto fui aplaudido Já derrumei o doido bandido E a mulherada sai do meio do povo Gritando, pulando, ele ganhou de novo E a mulherada sai do meio do povo Gritando, pulando, ele ganhou de novo Aqui derruba boi, derruba boi Da arquibancada gritando valeu boi Aqui derruba boi, derruba boi E a mulherada gritando valeu boi Aqui derruba boi, derruba boi Da arquibancada gritando valeu boi Aqui derruba a boi, derruba a boi E a mulherada gritando, valeu, bom Lec Cedez Olha esse celular aí, Paris Baxel Para Carlos Vila, Cristina Três, irmão Fernando Kek, Messeu, São Sebastião Para Cristina Lec Cedez A vida de um vaqueiro virou ostentação Tô dançando agora, meu cavalo paredão Depois do limite, quer ser vaqueiro tanto Meu cavalo paredão não vai ter pra mais ninguém Bora, meu vaqueiro Tem que respeitar, faz isso aí, vai Alô, Joleto Vaqueiro Virou atendemia, sucesso pro mundo inteiro Se você quer recitar, vem pra vida de um vaqueiro Tô na vida ligada, o chapéu bota, o fivelão Vem pra vaquejada, meu cavalo paredão Os vaqueiros confirmam esse novo lançamento Meu cavalo paredão A onda do momento, pé para a servida Que a barra tá garantida Porque até na vida, meu cavalo ganhou vida A vida de um vaqueiro virou ostentação Tô dançando agora, meu cavalo paredão Depois do limite, quer ser vaqueiro tanto Meu cavalo paredão não vai ter pra mais ninguém A vida de um vaqueiro virou ostentação Tô dançando agora, meu cavalo paredão Depois do limite, quer ser vaqueiro tanto Meu cavalo paredão não vai ter pra mais ninguém Virou epidemia, sucesso pro mundo inteiro Se você quer recitar, vem pra vida de um vaqueiro Tô na vida ligada, o chapéu bota, o fivelão Vem pra vaquejada, meu cavalo paredão Os vaqueiros confirmam esse novo lançamento Meu cavalo paredão A onda do momento, prepara a bebida Que a barra tá garantida Porque até na vida, meu cavalo ganhou vida A vida de um vaqueiro virou ostentação Tô dançando agora, meu cavalo paredão Depois do limite, quer ser vaqueiro tanto Meu cavalo paredão não vai ter pra mais ninguém A vida de um vaqueiro virou ostentação Tô dançando agora, meu cavalo paredão Depois do limite, quer ser vaqueiro tanto Meu cavalo paredão não vai ter pra mais ninguém Paredinho super Leque Cidês Leque Cidês Leque Cidês A minha vida é essa e não tem pra ninguém Quando eu chego na festa, eu chamo e ela vem Correndo de um whisky A mulherada gosta da pegada do vaqueiro A mulherada gosta A minha vida é essa e não tem pra ninguém Quando eu chego na festa, eu chamo e ela vem Correndo de um whisky A mulherada gosta da pegada do vaqueiro A mulherada gosta Pense no vaqueiro 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 No cabra desbotelado Pense no vaqueiro Pense no vaqueiro Pense no vaqueiro No vaqueiro Bom de gado Pense no vaqueiro Pense no vaqueiro Pense no vaqueiro No cabra desbotelado A minha vida é essa e não tem pra ninguém Quando chego na festa, eu chamo e ela vem Com litro de uísque, a mulher ali passa na pegada do vaqueiro A mulher ali gosta, a minha vida é essa e não tem pra ninguém Quando chego na festa, eu chamo e ela vem Com litro de uísque, a mulher ali passa na pegada do vaqueiro A mulher ali gosta, pense no vaqueiro Pense no vaqueiro Pense no vaqueiro, o cabra desmotelado Bora, Douglas, louco, dou Eita, sorrinho Essa aqui a galera conhece Sucesso de Luan Santana, vem assim, ó Amor, só quero seu vento Que foi embora, agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto núcleo Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quanto a pé de bater o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quanto a pé de bater o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Filipe na guitarra Para pra ver o quanto a gente cresceu De tudo que eu te dei de bom De tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto núcleo Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quanto a pé de bater o silêncio Traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater É o silêncio Traz em minha voz Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater Vai ver que é sua sede Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater E a galera vem com a gente assim ó Isso é mais novo Bota no seu coração É Bota no seu coração